Uh, 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 Uh Adrenalina de novo, mistura a lombra no globo Fumaça que cobre o rosto, acalma os nervos do corpo Estrignado na madruga, a lombra sussa Esbaga light com as partes, clama a sutra Pus, cash, push, lomba pesada da canque A minha visão já tá punk Relaxa neurônios, lombante, efeito fumaça constante Na plant, lombra fulminante Lombra os pensantes A lombra tá massa e ninguém vai cortar minha lombra A vibe tá massa e ninguém vai cortar minha lombra Tô lombroso, tá lombroso Tô lombroso, lombrei de novo A lombra tá massa e ninguém vai cortar minha lombra A vibe tá massa e ninguém vai cortar minha lombra Tô lombroso, tá lombroso Tô lombroso, lombrei de novo Que é peito louco, eu nem estou tonto Me sinto meio lombroso, entorpecido de novo Vem da metamorfose nos rostos Lombra, massa, frita, viagem pra Matrix As donas se excitam, viram boas atrizes Uou, aonde eu estou? Como eu vim parar aqui? Quem são essas garotas? Que horroroso Elas me borram de batom, agora estou zen Eu tô na lombra boa A lombra tá massa e ninguém vai cortar minha lombra A vibe tá massa e ninguém vai cortar minha lombra Tô lombroso, tá lombroso Tô lombroso, lombrei de novo A lombra tá massa e ninguém vai cortar minha lombra A vibe tá massa e ninguém vai cortar minha lombra Tô lombroso, tá lombroso Tô lombroso, lombrei de novo Difere na rua, insano, periculoso, bem low Quer comprar cacabana e viajar no mar, quer lombrar Difere na rua, ele igual a ninguém, não tem não Que lombra essa, jão? Onde eu tá? Onde é que cês tão? Diazinha do dog na quina da mitelanó O que eu faço? Não tem nenhum B.O. Tô na larica só E tá lombroso, eu tô lombroso A lombra tá massa E ninguém vai cortar minha lombra A vibe tá massa E ninguém vai cortar minha lombra Tô lombroso, tá lombroso Tô lombroso Lombrei de novo A lombra tá massa E ninguém vai cortar minha lombra A vibe tá massa E ninguém vai cortar minha lombra Tô lombroso, tá lombroso Tô lombroso Lombrei de novo A vibe tá massa E ninguém vai cortar minha lombra Lombra Tô lombra Tô lombroso A vibe tá massa E ninguém vai cortar minha lombra Lombra Tô lombroso